E aí minha filha, tá bem? Tô bem Tô bem, como é que tá curtindo a mansão? Tá tudo bem? Ah, eu tô amando Amando? Eu vou pedir pra uma pessoa analisar seu shape, pode? Pode Você viu ele ali? Você assistia ele e acompanhava o canal dele? Já, já acompanhava ele Vamos ver se ele tá tirando foto ali Vamos ali, perto dele Vamos lá O lixão tá tirando foto Vai tomar no chicotinho, ó lá Pai, você tem a missão agora, pai Analisar o shape da Andréa Ela veio do Acre Já foi pro Acre já? Já fui pro Acre, fiz um evento Tinha até comentado lá com o vídeo do Dino Bugou tudo, né? Bugou tudo lá, é legal pra caramba E... Caramba, eu tô pra fora, né? Por que que tá vindo tanta gente do Acre aí, pai? Sei lá, mano É oportunidade Tá vindo pessoal da Genética Boa aqui, né? Genética Boa Como é seu nome? Andréa Andréa, prazer, viu Andréa? Vamos ali analisar o shape ali O que você achou, pai? Aparentemente Pô, o membro inferior dela já é pronto, né? Cheio, bonito Tronco bacana Categorias aí existem, né? Acho que pelo fato dela já ter mais massa muscular E esse mais compacta Tá de biquíni aí? Até a altura Vamos ver esse shape aí Pra ela, a wellness é a cara, né? Glúteo pronto É... Como eu tinha dito lá, né? No vídeo do Dino Em relação a admirador de corpos Aí Diferenciar agora, né? Porque os caras me alopraram, velho Vamos lá Já subiu alguma vez? Já competi sete vezes É, então já vi que você é meio que pronta já Não, não sabe? É, então faz as poses Pra gente dar um bisu Ó o volume de expansão de dorsal A altura Glúteo tá tendo, né, mano? Glúteo tem E a base dela de inferior É bem Bem bacana Consegue ter a quebra do glúteo Ali na depressão trocantérica Certinho Ela tem bastante volume Relacionado a elipsoas também Normalmente Que compõe a região do quadríceps Em si, dos músculos todos Ela é bem cheia Panturrilha alongada Bom Né? O volume de tronco Se descuidar Fica muito Em si pra categoria Né? Você vê que ela já tem uma posição aqui Que ela para em relação a cintura O tronco já tem Um volume muscular Bem aparente Então não pode descuidar Do superior em relação a querer treinar muito Se dependendo da categoria Né? Pra que fique Em relação a simetria Harmonia total Mas membro inferior Deixa eu ver o posterior de coxa Então O que que acontece Isso que eu ia fazer uma observação Por isso que eu pedi pra ver o posterior de coxa novamente Normalmente As minhas Como são mais compactas Em relação a altura O quadríceps A tendência Até pra todas as mulheres É encher Muito a região de quadríceps E largar a região de posterior Aonde consequentemente Você acaba ficando com a perna cheia na frente E atrás meio que reto Então o bíceps femoral em si Relacionado a semimembranou Semipendílio Toda a musculatura dos iscos tibiais É algo que você tem que ser Extremamente assim É... Bem compacto ali na hora de trabalhar Bem seco Trabalhar pra que ele tenha realmente O volume do bíceps femoral Né? Claro, a gente tá com uma evidência Hoje que as academias não estão abrindo Então a gente tem um trabalho Que a gente encontra aqui Que realmente o trabalho ainda é um pouco cru Mas não quer dizer Que a gente não possa fazer acontecer Mas... Você acha que ela tem possibilidade De pegar um patrocínio Ou algo do tipo? Porque ela não tem nada, pai E aí? Cara, eu acho que ela tem toda a possibilidade De pegar um patrocínio Se ela trabalhar direitinho A gente sabe que o que compõe hoje Uma atleta ou um atleta Né? Uma... No caso Tanto homem Enquanto mulher Independente do que é A gente sabe que existe A questão da rede social Então André Assim Postura Postagem Dicção Fala É... Constância Constância Dedicação Disciplina Tudo aquilo que pode deixar você Como uma pessoa assim Que independente de se você tem 10 ou 10 milhões de seguidores Você tem que realmente acreditar naquilo Porque se você influencia Uma pessoa para o bem Aquela outra pessoa Vai influenciar outra pessoa Para o bem Então quanto mais pessoas positivas Na internet Melhor para a gente Né? Então eu quero que você continue Batalhando Se dedicando E se eu souber de alguma coisa Relacionado A patrocínio Ou algo do gênero A gente pode te dar um toque E falar Pô A menina está disciplinada E quero fazer o convite Né pai Vem treinar Na nossa academia Qualquer dia Ô alemão Tá chamando pro treino Aí pai Vai sofrer mulher Só marcar Vamos gravar Gostou alemão? Alemão é um Minas está embaçada Você está trazendo a galera maromba Aí Do Acre pai Fortalecendo sempre aí a galera A água de lá é forte Embaçada né Porque você está com a pele grossa não Vai embaçar É mais calma Eu vou já fazer um card ali É uma gíria nossa aí Mas estamos juntos aí Fico feliz de estar colando com a gente De mostrar aí Que todo mundo tem uma possibilidade O que ele falou É minhas palavras também Que você insista né Felipe demorou Quanto tempo Para ter um primeiro patrocínio? Demorou um pouco né Demorei Trabalhou em academia Bah 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 Trabalhei muito em academia Trabalhava Ia pé para as academias Ainda já contei várias histórias Aí na internet E demorei 5 anos Para pegar um primeiro lugar E ter alguma coisa Entendeu? Então não foi da noite para o dia Eu tenho uma história real Lá para trás Que realmente Eu vim batalhando Para tipo um dia Foi acontecer né Porque uma hora chega Você Giga Como um cara que realizou Comprou uma Você viu o carrão dele? Truta Assisti o vídeo E aí Parabéns para ele lá embaixo Parabéns Parabéns Na veira né Na veira Não E vou que é top demais Das novas ainda Que tem as duas telinhas divididas Tudo de tal Demais Curti demais mesmo Parabéns Você como um cara realizado Você como um cara que batalhou Um cara que está quase tiozão 50 anos já Está na correria aí Realizou muita Passou por muita dificuldade Que conselho você daria para ela Você vê potencial nela? Já conversei com ela Já Bati papo com ela Falei Para ela não desistir Ela chegou aqui Ela estava meio Desconfortável um pouco Meio com medo Falei Não desista Essa oportunidade Vai para cima Não tem que ter medo de ninguém E nem de nada A sua hora é agora Não pode deixar passar Às vezes a oportunidade Aparece uma vez só Na nossa vida E é a hora que você tem que agarrar nela E tem potencial Tem shape Tem genética Está no lugar certo E eu acho que é a hora dela Deslanchar aí na carreira dela Você ouvindo isso aí De pessoas de referência No Brasil em musculação Como é que você fica? Ah, eu fico muito feliz Eu sempre procuro Todo dia Ter uma boa evolução Até porque não é fácil Acho muito psicológico E eu fico muito feliz De estar ouvindo isso deles Também do Fê Franco Do Giga Que eu estou conhecendo Conheci ontem Fiquei muito feliz Muito obrigado mesmo De coração Então é isso aí Para cima Para cima O esporte hoje Não basta ter o shape Tem que ter visibilidade também Então acho que O shape já tem Agora está tendo oportunidade Com o Togura aí Da visibilidade E agora é só voar Aproveitar Estou andando para os pipas Dá vontade de empinar Vários no alto aqui Esse eu quero ver Esse eu quero ver Mas final de semana Ele não empinou Estava com compromisso E hoje vai empinar Quero ver Quero ver também Então é isso mano Vai treinar agora? Vou Olha no brabo aí pai Penando pipa Catou pipa lotado pai Catou pipa lotado pai É aqui a raiz Olha o leitinho Olha lá Principal essa linha aqui Aquela linha de De combate mano Não parece ser a chilena Parece de combate essa Olha a grossura Olha o leitinho Isso é louco Olha o leitinho Ixi Não consegue nem desbicar Olha ali Olha Ixi Ixi Estou sem vento Estou sem vento mano O mano está na laje Com o tufão mano Liga o ventilador Para o leitinho O pior que está sem força Ele está tomando sopa Toma a cara de Cara Eu não me dou muito bem Só Sou muito moreno Gente Pior que está Do jeito que ele O indicatório colocou Eu sei Eu vi já Eu vi Pera aqui Pera aqui mano Olha o pipa Dois minutos Pessoal O dia eu vi Ele subir o pipa Toma um relo Já mano Tem dois agora Para cima É o final pipa Do Bart Pai Bart Bart É parte do pranque Não era para ter perdido Nem vi o mano entrando O cara entrou na maldade Pai Os caras gritou lá Menino de prédio Tá muito grande aí Felipe Tá não? Rabiola Segura aí Estava por trás Bacanagem A minha não está E aí Chica Já soltou uns pipa Tem um só atrás? Soltava Quando era moleque Soltava pipa Caralho Tá vindo uns pipa grande ali Pai Esses pequenininhos aí Tá com pouco vento Até que tá com bastante Caralho Hoje felicidade Ver o homem aí Pilhando pipa com a gente Os homens O Giga O Felipe Franco Tirando um tempinho Da vida dele Para estar com a gente Na mansão Fico feliz Consegui tirar o Felipe Da vida corrida dele E estar com a gente Pilhando pipa Precisa de lazer A mente do cara Estava como? Cheia mano Tá chato O bicho estava chato Não é não doutor? Doutor é legal Foi legal que você é advogado dele Advogado meu Advogado da mansão Até agora uns assuntos aí Que a gente vai tratar de negócio Com os MC Você acha interessante A gente meter contrato Nos MC Tem que fazer né Até para a proteção deles também Para a sua e para a deles Vamos fazer Vamos ver com os meninos ali Que a gente está ajudando Hoje está da hora Curtiu aí? Pô galera Aqui só Aproveitando Só na resenha Vou até aprender É virar um pipa Senhorita Hoje você vai fazer live No seu quarto Você viu que eu coloquei a internet lá? Não vi É Eu acabei de fazer sete horas de live Uh Está trabalhando muito Eu não sei como eu estou acordado Está com rocks na cabeça Rocks mesmo E está dormindo bem agora? Não está? Por que? Não consigo dormir no quarto ainda Ainda? Qual a solução? Quarto do líder Quarto do líder Ah não sei mano Não sei Vamos alugar uma Não mas não quero que você saia de perto de mim Vamos Você percebe que eu pensei em alugar Não Eu juro para você Ah mano Dorme lá em casa Pode ser Pode ser? Aí eu pago pelo quarto Não Que pagar É só um valor simbônico Você não precisa Não 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 é um valor Não Sim Não Sim 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 Não E agora com o seu quarto novo? Hã? Eu estou louquinha de rock Bateu para treino? Vou descer tá? Tá bom É pai A menina trabalha Você gosta dela? É Ela é legal Pega Porra A gente boa ela? Muito? É Irmão Respeito Claro Mano fazia tempo que eu não ganhava presente Sabia? Sério? Sério mano Fazia maior tempo Olha que legal Ganhei um capacete do Corinthians Você é corinthiana? Sou muito E você nasceu na Zona Leste? Bora na Zona Sete? Então Eu nasci aqui na Zona Leste Só que daí aconteceu uns problemas Né? Aí Meu pai passou por uma dificuldade Aí nasceu eu morar lá Casa que meus parentes moram A parte de pai Zona Norte Zona Norte Zona Norte Zona Norte Zona Norte Caralho mano A camisa que ela me deu Segura aí Olha Só que olha a parada mais legal Você viu os vídeos da Dona Mery? É isso? Ah eu vi Eu assisto todos os vídeos Todo dia Não tem como Ah Satisfação total O que você faz da vida? Então Eu criei um canal no Youtube Eu espero que dê certo Né? É Esther Santos Meu canal E o que você vai gravar? Então No momento Eu não postei nada Eu postei dois vídeos só Que eu vim aqui esses dias Aí me desafiaram Né? Fala assim E me inscrito aí Como que tá o nome do canal Manda o link É Esther Santos Dá pra mudar o nome do canal? Dá pra mudar Pode ser Eu acho que Esther Tem várias né? Esther Santos ainda Pior que é Acho que Pior que é não Acho que a gente devia trabalhar O Toguru já vai no estudo da plataforma Vai estar o primeiro link da descrição Galera O presentão E vamos mandar um chat É nóis Tamo junto Obrigado Um abraço aqui Obrigado Mudou a ideia do projeto aí Pai agora? Mudou Vamos fazer uma mesa aqui no meio Uma baia Uma baia Vamos fazer uma baia aqui no meio Vamos colocar mais gente aqui nessa sala aqui E tal Pra dividir mais os espaços da mesa Porque a gente analisando bem aqui Mas sabe qual é a opa? Vai ficar fio pra lá Vai ter que ir aí pra puxar fio no chão A gente resolve isso aí Como? A gente vai fazer o seguinte Em vez do fio vir pro chão O fio vem pelo teto A gente põe um tubo aqui Pá Bonito E aí distribui os fios por baixo Podcast Entrevista Talk show A gente vai nessa mesa aqui em cima Aqui ó Vai virar uma mesa de reunião Aqui a sala da Sayori Amanhã você faz a sala da salinha dela aqui? Faz É melhor já Amanhã a gente monta essa mesa E essa mesa aqui ó A internet já tá conectada já? Já deixa tá no esquema Prontinho Vai ser uma sala pra uma única pessoa né? Todos Oi? Vai fazer uma sala como se fosse pra uma única pessoa Certo? E a internet daqui como vai pra lá? Hã? Como sai a internet daqui pra lá? Wi-Fi Não, aqui a gente vai organizar ainda Onde a gente vai colocar o zoteador Pra trazer os cabos de rede e tudo A gente vai organizar aqui Olha isso galera Isso aqui é o Francisco Framar é isso? Framar Vem de Francisco E Mar vem de? Marcenaria Marcenaria Vou deixar o Whatsapp e o Instagram E ele tá junto com a gente aqui Aqui a mesma coisa né? Não sei se eu faço DJ aqui Se eu faço outra sala de stream Mas aqui é o mesmo passo Vai trazer as duas da manhã? As duas E o do meio aqui? Do meio semana que vem Semana que vem Mas eu já vou trazer É seguinte Já vou trazer todos os computadores pra cá Vai trazer aquelas paradas que tá lá aqui Hoje Não Amanhã ninguém entra mais no escritório Não aguenta mais nada Manja que tá lá embaixo? Que tava ali? Não rapaz Vai construir aqui ainda Sim mas traz Não vai fazer só lá amanhã Não vai fazer aqui amanhã Não vai fazer aqui amanhã Também não vai pra cá Não vai fazer aqui e aqui A daqui A daqui cancelou Vai fazer essa? Ah tá Então traz tudo que tem lá Não aguenta mais a galera no meu escritório Então a gente já põe PC aqui E mete macho aqui Morou? Vamos agora fazer isso? Já pô Agora não vai passar nada aqui Não Ah os cara tá ali jogando sinuca É Os cara tá jogando sinuca E de resto pai muito trampo? Muito Bastante trampo Divulgação aí Deu uma bombada na gente aí Mas chegou a fechar alguma coisa aí? Fechei já vários trampos já Essa é a nossa intenção Todo mundo ganha Todo mundo acontece E vamos pra cima pai Põe pra fora e depois Não aguento mais ali Não Pra mim é tudo hoje Atrás todo mundo pra cá A sanidade já tem Já tem internet Nossa Fala ali Que falaram no vídeo Que o verde devia ser atrás Porque No vídeo Fica com cara verde Deixa eu ver Fica refletindo no vídeo Assim Pinta o pouco que você quiser Esse é o de menos Importante você ter sua saninha E fazer suas lives E ninguém te encher mais o saco na vida Tô finalizando o vídeo O que eu não quero é O que eu não quero é deixá-la Não produzir Não trabalhar Eu quero que ela se fique à vontade Ela merece Trabalhadora Sangue bom Tem uns defeitinhos dela Às vezes Mas eu quero que ela tá junto Com a gente aí Ela merece Trabalha pra caralho Produz Stream E tem o coração puro Então fideliza no like Fideliza no comentário Tamo junto Até a noite Até a noite Tchau